O Intercampo vai ajudar a melhorar as minhas atividades, primeiro, o critério de planificação para a intervenção das rádios Modemos, porque o que vimos aqui foi uma ocasião de encontrar os pontos fracos e para dinamizar. Segundo, vai ajudar mais a explicar, a fazer entender os colegas em relação à manutenção de equipamento, o que diz respeito às emissões, porque tem havido muitas dúvidas relacionadas a esta parte e teve uma experiência que possa ajudar a conservar melhor, a fazer até pré-diagnósticos das principais, ou das avarias que surgiram nesses emissores. Também falamos aqui da necessidade, em termos de, da lei em lei, divulgar a lei em direito à informação e vou ajudar a equipa toda, para que haja um espaço, se calhar permanente, para a divulgação da lei em direito à informação, face às dificuldades que as rádios Modemos têm no acesso à informação e penso que isto vai, já me deu uma outra ideia de procurar formas de discussão com vista, a que as rádios Modemos sejam modelos no sentido como o nome diz, sobretudo na defesa e direito à informação. O que diz respeito aos computadores, temos aqui, afinal, nem toda a lentidão do computador deve implicar uma formatação. Portanto, esta foi uma de mais-valia, uma dica que eu penso que vale a pena implementar, sobretudo nas rádios Modemos. A melhor das rádios Modemos, na província de Cabrugado, tem este equipamento informático. Isto tem sido uma das queixas. Eu penso que este intercâmbio trouxe este aumento do conhecimento, este aumento da habilidade com vista a efetivar o trabalho. estas themselves sejamipsas. O game das energias mod Estado do suficient, o nome do dinamistro -, mado de José 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 . Ainda é preciso ver também oвер hidingutenção.